Silvano Salles A medicina não encontra a solução pra me curar dessa paixão Tá doendo tudo, vai parar meu coração E você sabe que eu tô mal, muito mal E por mais que eu fuja pra longe, atravessa o universo, pode esquecer As estrelas que brilham no céu, tem a luz dos teus olhos, me lembra você E por mais que eu fuja pra longe, atravessa o universo, pode esquecer As estrelas que brilham no céu, tem a luz dos teus olhos, me lembra você Eu queria agora ter um disco voador, pra ir morar de vez em Marte Não aguento mais, estou sofrendo mal de amor, não quero morrer de infarte Sei que a medicina não encontra a solução pra me curar dessa paixão Tá doendo tudo, vai parar meu coração E você sabe que eu tô mal, muito mal E por mais que eu fuja pra longe, atravessa o universo, pode esquecer As estrelas que brilham no céu, tem a luz dos teus olhos, me lembra você E por mais que eu fuja pra longe, atravessa o universo, pode esquecer As estrelas que brilham no céu, tem a luz dos teus olhos, me lembra você E por mais que eu fuja pra longe, atravessa o universo, pode esquecer As estrelas que brilham no céu, tem a luz dos teus olhos, me lembra você E por mais que eu fuja pra longe, atravessa o universo, pode esquecer As estrelas que brilham no céu, tem a luz dos teus olhos, me lembra você As estrelas que brilham no céu, tem a luz dos teus olhos, me lembra você As estrelas que brilham no céu, tem a luz dos teus olhos, me lembra você E você se foi sem me avisar, quando percebi você não estava Ontem eu estava a pensar, como pude aceitar O seu adeus, o seu olhar, mesmo sem querer me dar E o meu coração pedindo pra ficar E você se foi sem me avisar, quando percebi você não estava lá Eu chorei porque você me disse que queria voltar Me enganou, mas enganada não está Porque você me ama Porque você me ama Um dia vai voltar pra mim Pois seu coração é meu e jamais Vai amar alguém assim Porque você me ama Um dia vai voltar pra mim Pois seu coração é meu e jamais Vai amar alguém assim Vai amar alguém assim Ah, seu domínio E você se foi sem me avisar, quando percebi você não estava lá Eu chorei porque você me disse que queria voltar Me enganou Me enganou, mas enganada não está Porque você me ama Um dia vai voltar pra mim Um dia vai voltar pra mim Pois seu coração é meu e jamais Vai amar alguém assim Porque você me ama Um dia vai voltar pra mim Pois seu coração é meu e jamais Vai amar alguém assim Porque você me ama Porque você me ama Um dia vai voltar pra mim Pois seu coração é meu e jamais Vai amar alguém assim Porque você me ama Um dia vai voltar pra mim Um dia vai voltar pra mim Pois seu coração é meu e jamais Vai amar alguém assim Um dia vai voltar pra mim Um dia vai voltar pra mim Um dia vai voltar pra mim Quando o amor passa Tá hora de terminar Qualquer sentimento é por obrigação Transa só por transa Pensamento no outro lugar O beijo na boca não tem mais paixão O corpo não mente, a alma não sente Não sabe como enganar No espelho dos olhos tá escrito não dá Só o silêncio ficou entre nós Indiferença calou nossa voz O nosso amor foi ficando esquecido Só a tristeza sorriu pra nós dois A felicidade ficou pra depois E pena que tudo foi tempo perdido Só o silêncio ficou entre nós A indiferença calou nossa voz O nosso amor foi ficando esquecido Só a tristeza sorriu pra nós dois A felicidade ficou pra depois E pena que tudo foi tempo perdido Quando o amor dança Não vai dar mais pra consertar O que é um sonho O que é um sonho virou solidão O corpo não mente, a alma não sente Não sabe como enganar No espelho dos olhos tá escrito não dá Só o silêncio ficou entre nós Só o silêncio ficou entre nós A indiferença calou nossa voz Só o silêncio ficou entre nós A indiferença calou nossa voz O nosso amor foi ficando esquecido Só o silêncio ficou entre nós Só a tristeza sorriu pra nós dois A felicidade ficou pra depois E pena que tudo foi tempo perdido Não foi bem assim Eu sonhei te amar Eu sonhei te amar Silvano Salles Silvano Salles O cantor apaixonado Estou aqui olhando o telefone Escrevendo o seu nome Esperando uma resposta que eu já sei E se eu sei Por que é que eu fico feito bobo Sempre calho no teu jogo Olha só a armadilha que eu entrei Você mudou sua atitude E esqueceu de me avisar Agora sei por que Há outra em meu lugar Eu tento te entregar Meu coração Você não quer saber e diz que não Parece que amar quem não te quer Te faz sentir melhor Mas mulher Pra que continuar agindo assim? Não vê que desse jeito é ruim pra mim Um dia você para pra entender Que tudo isso volta pra você Eu aqui olhando o telefone Escrevendo o seu nome Esperando uma resposta que eu já sei E se eu sei Por que é que eu fico feito bobo Sempre calho no teu jogo Olha só a armadilha que eu entrei Você mudou sua atitude E esqueceu de me avisar Agora sei por que A outra em meu lugar Eu tento te entregar meu coração Você não quer saber e diz que não Parece que amar quem não te quer Te faz sentir melhor Mas mulher Pra que continuar agindo assim? Não vê que desse jeito é ruim pra mim Um dia você para pra entender Que tudo isso volta pra você Eu tento te entregar Eu tento te entregar meu coração Você não quer saber e diz que não Parece que amar quem não te quer Te faz sentir melhor Mas mulher Pra que continuar agindo assim? Não vê que desse jeito é ruim pra mim Um dia você para pra entender Que tudo isso volta pra você Silvão Salles O cantor apaixonado Se quiser fugir Pra qualquer lugar que for Nem precisa me chamar Tão perto que estou Mas seu medo de perder Não te deixa me olhar Esqueça do que passou E tudo vai mudar Agora eu posso ser seu anjo Seus desejos Sede e cor Do bem pro mal Você me tem Não vai se sentir Só meu amor Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Ei, 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 ei Sua boca vai ter tanta sede De me tomar Se quiser Sempre que quiser E as estrelas Me dê a mão Deixa eu te levar Eu penso em te tocar Eu penso em te tocar De falar coisas comuns E poder te amar Um amor mais incomum Não deixa o medo te impedir De chegar perto de mim O que aconteceu O que aconteceu ontem Não vai mais repetir E dentro então está contigo Seus desejos Sei de cor Do bem pro mal Você me tem Não vai se sentir Só meu amor Sempre que quiser Sempre que quiser Um beijo Eu vou te dar Ei, 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 ei Sua boca vai ter tanta sede De me tomar Se quiser Sempre que quiser E as estrelas Me dê a mão Deixa eu te levar Me deixa ser real E te ajudar E te ajudar E te ajudar A ser feliz Porque eu sou Seu fogo Tudo o que você quis Tudo o que você quis Tudo o que você quis É Sempre que quiser Um beijo Eu vou te dar Ei, 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 ei Sua boca vai ter tanta sede De me tomar Se quiser Sempre que quiser E as estrelas Me dê a mão Se quiser Deixa eu te levar Sempre que quiser Um beijo Eu vou te dar Ei, 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 ei Sua boca vai ter tanta sede De me tomar Se quiser Sempre que quiser E as estrelas Me dê a mão Deixa eu te levar Deixa eu te levar Fala que entendi errado Que não teve a intenção de terminar Fala Fala que foi sem querer Foi da boca pra fora Um ato sem pensar Fala que ainda guarda dentro Do fundo do peito Uma louca paixão Fala que ainda me ama E não é ninguém Sem o meu coração Fala Fala eu vou entender Fala eu vou entender Que bateu solidão Que só pensa em me ver Fala amor eu preciso ouvir Ouvir de você Ouvir de você E ainda me quer E foi um mal entendido Entre um homem E uma mulher E uma mulher Seu homem sabe Fala que eu entendi errado Com é um mal entendido Que nem o mal entendido Que não teve a intenção Que não teve a intenção De terminar Fala que foi sem querer Foi da boca pra fora Que não teve a intenção E uma mulher Fala que ainda Ouvir de você Que nem o próprio amor Fala, eu vou entender Que bateu sua vida Que só pensa em me ver Fala, amor, eu preciso ouvir De você Que ainda me quer Que foi um mal entendido Entre um homem e uma mulher Fala, eu vou entender Que bateu sua vida Que só pensa em me ver Fala, amor, eu preciso ouvir De você Que ainda me quer Que foi um mal entendido Entre um homem e uma mulher Silvano Salles O cantor apaixonado E esse é o mais novo sucesso Você me abandonou Jorando pede pra voltar Duvidou do meu amor Meu sentimento era sincero Agora não te quero mais Meu bem, você brincou de amar Sei que está sofrendo Posso ver em teu olhar Eu não vou, não vou, não vou Não vou, não vou Não vou, não vou, não vou Você brincou de amar E o que restou Foram lembranças Foram lembranças Nada mais E o céu azul Agora não te quero mais Meu bem, você brincou de amar Sei que está sofrendo Posso ver em teu olhar Posso ver em teu olhar Agora não te quero mais Agora não te quero mais Meu bem, você brincou de amar Sei que está sofrendo Posso ver em teu olhar Eu não vou, não vou, não vou Não vou te perdoar Eu não vou, não vou, não vou Você brincou de amar Você brincou de amar Agora não te quero mais Meu bem, você brincou de amar Sei que está sofrendo Posso ver em teu olhar Agora não te quero mais Meu bem, você brincou de amar Sei que está sofrendo Posso ver em teu olhar Eu não vou, não vou, não vou Não vou, não vou, não vou Não vou, não vou Não vou, não vou Você brincou de amar Eu não vou, não vou, não vou Não vou te perdoar Eu não vou, não vou, não vou Você brincou de amar Silvão Salles, o cantor apaixonado Eu não quero só ficar, quero mais que aventura Dividir com você uma história de amor Mas você não se importa com a minha paixão Não leva a sério o meu coração Será que você não percebe que eu estou apaixonado? Será que não vê nos meus beijos que eu quero você do meu lado? Fica por ficar, eu não quero Beijar por beijar, eu tô fora Menina, vê se leva a sério Vê se não pisa na bola Fica por ficar, eu não quero Beijar por beijar, eu tô fora Menina, vê se leva a sério Vê se não pisa na bola Será que você não percebe que eu estou apaixonado? Será que não vê nos meus beijos que eu quero você do meu lado? Fica por ficar, eu não quero Beijar por beijar, eu tô fora Menina, vê se leva a sério Vê se não pisa na bola Fica por ficar, eu não quero Beijar por beijar, eu tô fora Menina, vê se leva a sério Vê se não pisa na bola Fica por ficar, eu não quero Beijar por beijar, eu tô fora Menina, vê se leva a sério Vê se não pisa na bola Me pego sempre imaginável O sonho que vivi contigo É o sentimento que não sai Aonde eu vou, aonde eu vou, aonde eu vou, levo comigo Não dá mais Pra viver sem você Meu amor, não consigo te esquecer Vem pra cá Te quero demais Corre, vem pra cá Amor, eu nunca esquecer Que você me faz feliz Só você me satisfaz Só você me satisfaz É o sentimento que não sai É o sentimento que não sai Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Te quero demais Corre, vem me amar Amor, eu nunca esqueci Que você me faz feliz Que você me faz feliz Que você me faz feliz Só você me satisfaz Me faz querer sempre mais Amor, eu nunca esqueci Que você me faz feliz Só você me satisfaz Me faz querer sempre mais Portal do Arrocha.com.br O site oficial do Arrocha Independentemente do que me disser agora Queria deixar clara algumas coisas pra você Independentemente se deu certo nossa história Eu quero que fique comigo Por dó de me fazer sofrer Orgulhoso eu não Me anjoelhei pra ter seu coração Imperfeito sou sim Mas dei o meu melhor até o fim Tua consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se impor Ninguém vai escrever no muro uma história de amor Tua consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se impor Ninguém vai escrever no muro uma história de amor Mas se mesmo assim Se não me deixar As lembranças vão na mala pra te atormentar Orgulhoso eu não Me anjoelhei pra ter seu coração Imperfeito sou sim Mas dei o meu melhor até o fim Tua consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se impor Ninguém vai escrever no muro uma história de amor Sua consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se impor Ninguém vai escrever no muro uma história de amor Mas se mesmo assim Se não me deixar As lembranças vão na mala pra te atormentar Tua consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se impor Ninguém vai escrever no muro uma história de amor Sua consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se impor Ninguém vai escrever no muro uma história de amor Mas se mesmo assim Se mesmo assim quiser me deixar As lembranças vão na mala pra te atormentar Ninguém vai te abraçar Nós estamos separados Mas nos prometemos respeito Mas nos prometemos respeito Você não procura um namorado E eu farei do mesmo jeito No fundo é que bem no fundo Ainda existe amor em nós Quando o vidro embaçar E você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder Quando o sol se esconder Vê se você para pra entender Eu fui e sempre serei Um povo apaixonado Nós estamos separados Mas nos prometemos respeito Você não procura um namorado E eu farei do mesmo jeito No fundo é que bem no fundo Ainda existe amor em nós Amor estamos chateados Perdemos tempo como cura Nessa nossa indecisão Nesse jogo de quem procura No fundo é que bem no fundo No fundo é que bem no fundo Ainda existe orgulho em nós Quando o vidro embaçar E você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder Quando o sol se esconder Vê se você para pra entender Que eu fui e sempre serei Um povo apaixonado A nossa história de não tempo Nos tocar o fez doer Corremos risco De outro alguém aparecer Mas o amor que a gente sente Mas o amor que a gente sente Há de prevalecer Quando o vidro embaçar Quando o vidro embaçar E você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder Vê se você para pra entender Que eu fui e sempre serei Um povo apaixonado Por você Silvano Salles O cantor apaixonado E esse é o mais novo sucesso Você me abandonou Jorando pede pra voltar Duvidou do meu amor Meu sentimento Meu sentimento era sincero Agora não te quero mais Meu bem você brincou de amar Sei que está sofrendo Posso ver em teu olhar Agora não te quero mais Meu bem você brincou de amar Meu bem você brincou de amar Sei que está sofrendo Posso ver em teu olhar Eu não vou Não vou Não vou Não vou Não vou Não vou te perdoar Eu não vou Não vou Não vou Você brincou de amar E o que restou E o que restou Foram lembranças Mais nada mais Nada mais E o céu E o céu azul Meu bem você brincou Eu não vou Não vou Não vou Não vou Não vou Você brincou de amar Agora Agora não te quero mais Meu bem você brincou Meu bem você brincou de amar Sei que está sofrendo Posso ver em teu olhar Agora não te quero mais Meu bem você brincou de amar Sei que está sofrendo Sei que está sofrendo Posso ver em teu olhar Sei que está sofrendo Eu não vou 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 Você brincou de amar Eu não vou Não vou Não vou Não vou Não vou Eu não vou Não vou Não vou Não vou Você brincou de amar Você brincou de amar Tchau Não, não posso tomar essa decisão, e acabar com o meu coração, que já se acostumou. Não, eu tenho tanto medo de perder, escolher uma e me arrepender, eu tenho medo. Não vou me acostumar, você vai ter que escolher, pois do jeito que está, baby, você pode acabar sozinha. Mas se quiser me amar, não te divido com ninguém, nessa história te arei. Amor, amor, não dá, não dá. Duas paixões, dois amores, é loucura que somente o coração pode explicar. Me perdoe, é que sem ela eu não vivo e sem você, não sei ficar, nem jeito não. Eu te amo, mas a três não rola não. Não vou me acostumar, você vai ter que escolher, pois do jeito que está, baby, você pode acabar sozinha. Mas se quiser me amar, não te divido com ninguém, nessa história te arei. Amor, amor, não dá, não dá. Duas paixões, dois amores, é loucura que somente o coração pode explicar. Me perdoe, é que sem ela eu não vivo e sem você, não sei ficar, nem jeito não. Eu te amo, mas a três não rola não. Eu te amo, mas a três não rola não. Duas paixões, dois amores, é loucura que somente o coração pode explicar. Me perdoe, é que sem ela eu não vivo e sem você, não sei ficar, nem jeito não. Duas paixões, dois amores, é loucura que somente o coração pode explicar. Eu te amo, mas a três não rola não. Não rola não. Não rola não. Fico pensando um jeito de te falar, mas sem te magoar, que o nosso amor já tem. É muito chato a hora de terminar, mas sempre alguém vai chorar, é tão ruim dizer adeus. Já não quero mais esse ficar por ficar, empurrando com a barriga não dá, isso faz muito mal a minha você. Eu tô no momento da minha vida, sei lá, eu quero mais ficar sozinho e pensar, o melhor agora é te esquecer. Então fica combinado assim, é coisa minha, é nada com você. Nosso amor foi tão legal pra mim, não fica triste, tenta me entender. Então fica combinado assim, talvez um dia pode acontecer. Mas hoje tô pensando mais em mim, mas não se esqueça, isso pode crer. Eu só te quero bem, também. Eu só te quero bem, também. Fico pensando um jeito de te falar, mas sem te magoar, que o nosso amor já deu. É muito chato a hora de terminar, mas sempre alguém vai chorar, é tão ruim dizer adeus. Já não quero mais esse ficar por ficar, empurrando com a barriga não dá, isso faz muito mal a minha você. Eu tô no momento da minha vida, sei lá, eu quero mais ficar sozinho e pensar, o melhor agora é te esquecer. Então fica combinado assim, é coisa minha, é nada com você. Nosso amor foi tão legal pra mim, não fica triste, tenta me entender. Então fica combinado assim, talvez um dia pode acontecer. Mas hoje tô pensando mais em mim, mas não se esqueça, isso pode crer. Eu só te quero bem, também. 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 Meu pensamento São flores perfumando o vento até você Meu momento, instante em que eu choro por não te ter Me abraçando, beijando meu sorriso e dizendo assim Não sei como esse amor começou, só sei que não tem fim Mas alguém, alguém não vai ficar no pensamento Vai chegar inesperadamente embaraçando seu olhar Te deixando por inteiro apaixonada Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Você não vai resistir, não vai entender Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Tudo que for só será dos pés ao céu Pra eu amar, amar você Mas alguém, alguém não vai ficar no pensamento Vai chegar inesperadamente embaraçando seu olhar Te deixando por inteiro apaixonada Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Ai, 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 sou eu Você não vai resistir, não vai entender Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Tudo que for só será dos pés ao céu Pra eu amar, pra eu amar, amar você Esse alguém sou eu Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Você não vai resistir, não vai entender Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Tudo que for só será dos pés ao céu Pra eu amar, amar você E ai, 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 ai A CIDADE NO BRASIL Ninguém consegue parar o pensamento Vem mesmo no vento Sem freio no breque E é por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback Essa paixão não tem Ora, luta e vem Brincar de prazer E me traz você Para eu sou moleque E é por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback Pois aí do passado Parecia errado Reviver de novo Ah, no coração Interrogação Como é que se esquece Como é que se esquece E é por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback Oh, no flashback Coisas do passado Parecia errado Reviver de novo Reviver de novo Reviver de novo Ah, no coração Interrogação Como é que se esquece E é por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback Silvano Salles Silvano Salles O cantor apaixonado Jairzinho CD Duvidava Não entendia Quando alguém me falou Suspirava De agonia Pra sentir esse amor O tempo mestre de todas Horas e dias Horas e dias Faço sem ver De amar de verdade Sente saudade Não é só de você Só de você Agora eu já sei Quando falta Respiração Respiração É a prova É a prova Que o coração Já não sabe mais Já não sabe mais Viver sem você Agora eu já sei Eu já sei O que me falta Sempre há razão Sempre há razão Traduzir melhor Na emoção O que trago aqui O que trago aqui Vem dentro de mim Dentro de mim Dentro de mim Duvidava Não entendia Quando alguém me falou Suspirava Suspirava De agonia Pra sentir Esse amor O tempo mestre de todas Horas e dias Nasceu sem ver De amar de verdade Sente saudade Não é só de você Só de você Só de você Agora eu já sei Já sei Quando falta Respiração Respiração É a prova A prova Que o coração Já não sabe mais Não sabe mais Viver sem você Agora eu já sei Eu já sei Eu já sei Que me falta Sempre há razão Sempre há razão Sempre há razão Traduzir melhor Na emoção O que trago aqui O que trago aqui O que trago aqui Vem dentro de mim Agora eu já sei Eu já sei Eu já sei Quando falta Respiração Respiração É a prova Que o coração Já não sabe mais Já não sabe mais Viver sem você Agora eu já sei Eu já sei Eu já sei E me falta Sempre há razão Sempre há razão Sempre há razão Traduzir melhor Na emoção O que trago aqui O que trago aqui O que trago aqui Vem dentro de mim Dentro de mim Silvano Sales O cantor homepagezarado Silvano Sarvez Se é pra viver Um grande amor Sei que é preciso cultivar Hoje aprendi com o que passou Cada detalhe vai somar Fui desatento, meu amor, quem ama tem que reparar Ver em você o que mudou, se é preciso eu mudar Ouvir seu silêncio de mulher, ver os sinais que você dá Discretamente bate o pé, mexe os cabelos sem parar Pintam as unhas de café, vive olhando pro nada Então amor se leva é tempo demais, deixei uma porção de coisas pra trás Errei em só olhar pra mim, meu bem nunca te vi assim Só de amor se vive uma relação, cada detalhe que perdi foi um grão E quantos grãos deixei cair, será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber, que você vinha dando sinais E eu não vi Ah, Senhor Deus Fui desatento, meu amor, quem ama tem que reparar Ver em você o que mudou, se é preciso eu mudar Ouvi seu silêncio de mulher, vê os sinais que você dá Discretamente bate o pé, mexe os cabelos sem parar Pintam as unhas de café, vive olhando pro nada Então amor se leva é tempo demais, deixei uma porção de coisas pra trás Errei em só olhar pra mim, meu bem nunca te vi assim Só de amor se vive uma relação, cada detalhe que perdi foi um grão E quantos grãos deixei cair, será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber, que você vinha dando sinais Então amor se leva é tempo demais, deixei uma porção de coisas pra trás Errei em só olhar pra mim, meu bem nunca te vi assim Só de amor se vive uma relação, cada detalhe que perdi foi um grão E quantos grãos deixei cair, será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber, que você vinha dando sinais Que eu não vi Vezes na vida de alguém, o amor demora a chegar Mas não se preocupe neném, ele bateu na minha porta agora Hoje eu sei, ele sempre esteve ali Pra quem souber buscar, uma flor no meu jardim Ao alcance da minha mão, ao alcance do meu celular Me liga amor, me liga amor, me liga iê iê Me liga amor, que hoje eu tô por conta Me liga amor, me liga iê iê Me liga amor, que hoje eu tô por conta As vezes na vida de alguém, o amor demora a chegar Mas não se preocupe neném, ele bateu na minha porta agora Hoje eu sei, ele sempre esteve ali Pra quem souber buscar, um amor no meu jardim Ao alcance da minha mão, ao alcance do meu celular Me liga amor, me liga iê iê Me liga amor, que hoje eu tô por conta Me liga amor, me liga iê iê Me liga amor, que hoje eu tô por conta Me liga amor, me liga iê iê Me liga amor, que hoje eu tô por conta Me liga amor, me liga iê iê Me liga amor, que hoje eu tô por conta Me liga amor, me liga iê iê Me liga amor que hoje eu tô por conta Me liga amor, me liga iê iê Me liga amor que hoje eu tô por conta Silvano Salles, o cantor apaixonado Tenho um segredo pra falar Que só você pode saber É que eu estou apaixonado Apaixonado por você Lembra aquele dia que você chorou For um amor que nunca se correspondeu E agora que você está tão só de te ver Já faz muito tempo estava te olhando Cheio de carinhos pra poder te dar O seu nome ainda chama solidão Mas eu encontrei a chave do seu coração Te amo, te amo demais Ter você sempre quis Te amo, te amo demais Só você me faz feliz Te amo, te amo demais Te amo, te amo demais Só você me faz feliz Tem um segredo pra falar Tenho um segredo pra falar É que eu estou apaixonado É que eu estou apaixonado Apaixonado por você Lembra aquele dia que você chorou For um amor que nunca se correspondeu E agora que você está tão só de te ver E agora que você está tão só de te ver Te amo, te amo demais Te amo, te amo demais Só você me faz feliz Te amo, te amo demais Ter você sempre quis Te amo, te amo demais Te amo, só você me faz feliz Te amo, te amo demais Só você me faz feliz Te amo, te amo demais Ter você sempre quis Te amo, te amo demais Só você me faz feliz Tchau, tchau